E o governador Silval Barbosa do PMDB rebateu as manifestações dos deputados progressistas e parece não estar disposto a ceder a pressões políticas. Depois do discurso acalorado do deputado Antônio Azambuja do PP e do colega de bancada Ezequiel Fonseca, também do partido progressista, o governador foi enfático quanto a possível saída do secretário estadual de saúde, Mauri Rodrigues. Por enquanto não vou trocar secretário. Eu tenho que escolher entre o povo, a saúde, eu tenho que ter decisão política, gente. Eu não posso ficar querendo agradar um e outro, ficar trocando, trocando, trocando nomes, não. Eu estou pensando é na gestão, eu penso no partido, agradeço o partido, o PP é um partido aliado, mas tem que entender que a indicação dele está lá e nós temos que ter responsabilidade com a população e com a saúde. Quanto à suposta indicação do deputado Guilherme Maluf e do PSDB para assumir essa pasta, o governador alega desconhecer qualquer conversa nesse sentido e que vê com estranheza a insistência do PP na troca do secretário da pasta que a própria legenda indicou. É importante dizer que eu não conversei com o Guilherme Maluf, nunca houve essa conversa com o governador Silval Barbosa. Eu vou deixar claro para vocês. E o Mauri, ele é o meu secretário de saúde do Estado. Essa questão com o partido eu vou conversar, porque o partido do PP, ele vem há quase três anos frente à secretária, dois anos e meio, frente à secretaria de saúde. Eu acho muito estranho eles mesmos baterem na saúde que vai mal, que está muito ruim, que precisa trocar o Mauri para melhorar a saúde. Para encerrar o assunto, o governador manda um recado. Eu não estou lá com o secretário para atender pessoas e atender ego, não. Eu quero que dê resultado para as pessoas que precisam, que é a população. Eu quero que dê resultado.